E olha só, um homem invadiu uma casa no Parque Areia Preta e furtou quatro celulares. A ação do bandido aconteceu enquanto os moradores da casa dormiam. Acompanhe os detalhes na matéria de Cecília Rodrigues e Igor Paganini. Câmeras de segurança registraram a ação do bandido. Antes das duas da manhã desta quinta-feira, o homem aparece andando na rua Jacinto de Almeida, no Parque Areia Preta. Reparem que ele para na frente de uma casa e nota que o local tem câmeras. Ele então se dirige à casa ao lado, confere se o portão estava realmente trancado e depois procura meios para entrar na casa. Então ele volta, pula o muro da casa vizinha e consegue acessar o imóvel. Depois de pular para dentro no quintal, o criminoso subiu as escadas, conseguiu abrir uma das janelas do imóvel, entrou na residência com todos os moradores da casa dormindo. Ele passou em cada um dos quartos e furtou quatro aparelhos celulares. Ele pulou aqui o muro do vizinho, subiu no nosso, abriu a janela e roubou quatro aparelhos celulares. De acordo com a dona da casa, o criminoso já é conhecido da vizinhança e é uma pessoa em situação de rua. No local funciona um brechó e a Maria Aparecida diz que essa camisa do Botafogo, que ele usava enquanto realizava o assalto, foi furtada no brechó dela por ele na quinta de manhã. É um cara de rua mesmo, porque ele já havia roubado uma camisa aqui no meu bazar. A mulher lamenta os furtos dos aparelhos, mas disse que algo pior poderia ter acontecido porque todos estavam em casa dormindo no momento da invasão. Só agradecer a Deus por ele não ter feito nada com a gente, porque estava todo mundo dormindo, todo mundo aqui em casa acorda muito fácil, mas eu que acordei quatro horas da manhã com o meu filho estava chegando e que a gente foi ver quando meu irmão ia sair para trabalhar, que viu que estava faltando o celular. A comerciante não reclamou do policiamento na região, mas chama atenção para a quantidade de moradores em situação de rua que tem rondado o local, trazendo insegurança para quem mora ali na região. Eles ficam ameaçando as pessoas, ali tem um outro bazar, a mulher morre de medo dele, eu não tenho porque eu enfrento eles, enfrento mesmo, mas é perigoso, a gente sabe que não deve enfrentar, mas se deixar também, eles entram aqui e carregam o que ele quer. Que situação, hein? Bom, a prefeitura disse que oferece acompanhamento social às pessoas em situação de rua no município, incluindo alimentação e passagens sociais. Já a Polícia Civil orienta que as vítimas registrem ocorrência para que o caso seja investigado. Ressaltou ainda que a população deve ajudar com informações através do DISC Denúncia 181, lembrando que não é preciso se identificar.